bom dia moçada beleza hoje a lida vai ser com o gado começando cedo aqui ó tirar leite ali de umas vaquinhas aqui tá o montanha, dá uma olhada aí, o bezerrinho aqui estamos criando guache, a mãe dele morreu aí vamos salvar ele criando guache já tá com a fome de leão tá aí o montanha, não é montanha? ele é da raça tabapuã vai dar um touro muito bonito acompanha aí um pouco do dia a dia na lida com o gado hoje, hoje nós vai trazer o gado da mangueira misturou uns boizinhos que a gente tá engordando misturou com a vacada lá e vamos trazer para a mangueira para poder separar, beleza? até mais aí 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 E aí pessoal como é que tá o tempo aqui em Mato Grosso só fumaça e hoje amanheceu bem nublado Prometendo chuva, já tampou o sol, chegando aqui nas vacas, olha o capim seco, ansioso esperando uma chuva, poeira, clima seco, a umidade do ar tá bem baixa aqui pra cá pra nós, mas isso aí faz parte do clima né E aí o gado é esse aí ó, esse gado aí que vai pra mangueira, pra poder tirar uma bezerrada que misturou Vamos indo aqui, tá acompanhando aqui a Maroca, na frente ao meu irmão Roberto, do Tornado e vamos que vamos E aí pessoal, a vacada que nós vai levar é isso aqui ó O gado tá aí, tudo reunido aqui na beira do Encoxo Eles vão ter que pegar o corredor beirando aquela matinha lá, vai lá na mangueira Vacada com bezerro, também é magra Porque nós estamos com quatro meses e meio de seca aí E o capim ficou bem seco, fraco, o gado nem come direito Tá feio Mas se Deus quiser logo chove aí E o capim volta a brotar aí Só o poeirão da boiada Fora a vaca Vira o boi Vem cá Bora E aí moçada, o mais difícil conseguimos trazer O gado tá no piquete aqui, um piquete menor Eles passaram a brota lá, agora estão voltando pra cá Daqui eles vão pra mangueira Agora tá mais tranquilo É bacana, vem Aô Vai, bicho, vai, hein Aô É, bicho Aô Bora Vem Esperar assim pra cá E depois Tocar pra lá de volta É, bicho É, bicho Bora Vai, boi Acabou Aqui Bora, vaca Vai, vaca Mas não pode dar mole aqui não, hein Vai, acabou Bora, vaca Acabou Muito gado lá, Roberto. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. É vaca Bora vaca Bora vaca Vaca ou bora? Vaca Bora Vai cá É vaca É bui Vai vaca É bui Vaca agora Vaca Vai vaca Bora vaca Bora vaca Virar Virar bui Vai vaca Vai vaca Vai vaca Vai vaca Vai vaca Vai vaca Vai dois bui agora Vai bui Bora boi Bora boi 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 Vaca Vaca agora Boi Soltando as vaca que foi separado já tirado os boi já vai para o pasto com os bezerros aô 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 o boi vai vai embora aô vai cá boi aô olha o poeirão o poeirão aô o vaca velha bora bora o boi velha o boi aô aô o 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 terminado a atividade graças a deus ocorreu tudo bem tudo nos conforme valeu um forte abraço